Crescem aqui em Brasília as especulações sobre mudanças na chapa do PSDB que vai disputar o governo de Minas. Semana passada e esta semana, os boatos são de que o candidato Pimenta da Veiga deixaria a disputa em nome de um outro candidato. O deputado Paulo Abiaque nega que essa articulação esteja em curso. De forma alguma, nosso candidato, o candidato PSDB ao governo de Minas, é o ex-ministro e prefeito de Belo Horizonte Pimenta da Veiga. Nada o deterá, nada nos impedirá, nem ações inescrupulosas de adversários nos fará desanimar. Pelo contrário, isso nos dá uma energia nova, porque o nome de Pimenta tem sido muito bem aceito por todas as lideranças do interior do Estado e da capital. Nós temos sentido isso por onde andamos. Inclusive, eu tenho recebido, conversado com prefeitos e vereadores de Belo Horizonte, da Grande Belo Horizonte, do interior de Minas Gerais, e há um enorme entusiasmo com o nome de Pimenta. Portanto, Pimenta vai dar sequência ao trabalho de Anastasia Aécio e manter os índices mineiros da educação, da saúde, da segurança pública, como dos melhores do país como é hoje. Também em entrevista à reportagem da Itatiai, o presidente nacional do PSDB e pré-candidato do partido à presidência da República, senador Aécio Neves, assegurou que Pimenta será, sim, o candidato do PSDB ao Palácio da Liberdade de Brasília, Aparecida Ferreira.